Vamos em frente, tem mais um assunto pra gente tratar aqui nesse primeiro bloco. O Tribunal Superior Eleitoral multou o petista Fernando Haddad por impulsionar notícias contra Jair Bolsonaro na internet. Vamos para os detalhes na matéria da nossa colega Marcela Lorenzetto. Para a equipe de Fernando Haddad ser multado por impulsionamento de notícia na internet parece até irreal. A manifestação do ex-candidato à presidência da república pelo PT veio após uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral que decidiu multar a chapa de Haddad. O motivo foi impulsionar notícias contra Jair Bolsonaro em um site de buscas durante a campanha. A justiça determinou que a coligação O Povo Feliz de Novo pague 176.500 reais. Em nota, a assessoria de Haddad declarou que ele manifestou incredulidade e surpresa pela decisão do ministro Luiz Edson Fachin. De acordo com o texto, o petista foi vítima durante o processo eleitoral de uma enxurrada de notícias falsas e até da falsificação de um livro. Na decisão do TSE, o ministro Fachin considerou que a campanha de Haddad pagou ao Google para destacar conteúdo negativo contra Jair Bolsonaro, o que feriu a lei eleitoral e causou desequilíbrio na disputa. O site de pesquisa não foi punido porque suspendeu o contrato quando notificado pelo TSE. A advogada da coligação de Jair Bolsonaro, Karina Kufa, comemorou a decisão. A justiça eleitoral visa coibir desequilíbrios durante a campanha, impedindo que um candidato, através de fake news, através de uso ostensivo de recursos financeiros, traga um desequilíbrio ao pleito. Essa iniciativa da justiça eleitoral de coibir a fake news, ela deve ser sempre homenageada, porque precisamos sim que as eleições sejam mais limpas, mais transparentes e com total equilíbrio para que as eleições transcorram da melhor forma. A advogada Karina Kufa ainda ressalta que o presidente Jair Bolsonaro não recebeu nenhuma multa sobre impulsionamento durante a campanha. Pois é, né, Edgar? Sabe que já que o professor Vila apareceu aqui, encarnado pelo Vini, eu vou contar para todos os ouvintes da PAN que o professor morre de inveja, já confessou que morre de inveja de mim, porque agora são, quer ver, 10h25, existe uma chance do Haddad já estar acordado ouvindo a PAN, o que não acontece no Jornal da Manhã. Temos mais uma contravenção aí para se somar aos 33 processos por corrupção, lavagem de dinheiro, enriquecimento ilícito, improbidade administrativa e formação de quadrilha. Formação de quadrilha que no PT se confunde com organização partidária. E saltou aos meus olhos a nota de defesa do Haddad. Haddad foi vítima durante o processo eleitoral de uma enxurrada de fake news, foi caluniado, injuriado, acusado dos maiores absurdos, ser multado por impulsionamento de notícias parece até irreal. Um eufemismo para fake news. Você vê que falta autocrítica mesmo diante de provas documentais irrefutáveis de conduta ilícita. E esse é o modus operandi clássico da esquerda. Na ausência de argumentos, apela-se ao vitimismo. Vamos falar aí sobre o lulopetismo, como uma fábrica de narrativas falsas. Impeachment, que é um processo jurídico, político, constitucional, para eles é golpe. O Lula, que já foi julgado em três tribunais por mais de 20 magistrados, incluindo ministros apontados por ele, é um perseguido político. E, bom, também o que dizer de uma agremiação que tem na sua presidência, uma parlamentar que defende a ditadura socialista bolivariana como se democracia fosse. E sobre o impulsionamento de fake news, o PT dá aula. Você tem os blogs sujos da era do lulopetismo, que são os blogs e os perfis vassalos, irrigados com dinheiro de publicidade estatal. Você teve o mensalinho do Twitter, aquele esquema de gamification, que estimulava influenciadores, óbvio, com dinheiro, para corroborar todas as narrativas falaciosas da campanha do Haddad e do PT em geral. E o que a campanha do Bolsonaro obteve de forma orgânica, que é aquela figura da tia do WhatsApp, essa grande fascista da classe média, para usar uma expressão que eles adoram, da Marilena Schaui, a esquerda faz com método e financiamento escusos. E essa decisão da justiça eleitoral escancara o método. Xingue-os do que você é, acuse-os do que você faz. Muito bem observado pelo presidente no Twitter, a máxima da esquerda se repete. Quem é que está aí? Ah, não, tem mais um assunto aqui para a gente tratar. Quer falar, Paulinha? Não, eu ia falar que direita, esquerda, norte, sul, que todo mundo se adeque às normas, e que cada vez mais a justiça eleitoral também se atualize a respeito dos métodos usados. Essa proliferação de fake news que aconteceu no WhatsApp, tanto para a esquerda quanto para a direita, deveria ter sido prevista. Se antecipe as ações para impedir, né, Paulinha? E tem que se saber que isso vai acontecer também nas próximas eleições, e talvez de forma atualizada. E cada vez mais esses meios de propagar a informação, seja ela falsa ou não, vão estar à disposição das próximas eleições. E é importante pensar que não é exclusividade de direita ou esquerda a propagação de fake news, embora a gente saiba muito bem que os métodos exclusivos de internet e propagação e impulsionamento de posts e blogs sujos continuam sendo usados até hoje politicamente. E tem a tia do WhatsApp, né? A tia, como é que você falou, Caio? Essa fascista. A tia é fascista. A tia é fascista de classe média. É que para ser fascista não precisa ter consciência de que você está praticando fascismo, né? Às vezes basta acreditar na fake news e passar adiante uma ideia bem absurda. Então, mas veja, a gente que está no meio disso como população, que não está fazendo militância ou defendendo nenhum dos lados, quer dizer, como a Paulinha traz aí um discurso econômico, a fake news acontece, tudo quanto é lado. Esses jargões, a tia fascista do WhatsApp, vem meio que simetricamente ao fantasma do comunismo criado muitas vezes para alimentar um discurso. Pois é, menino. A gente estava num país comunista e eu não sabia. De um dos lados e tal. E nós estamos aqui no meio, gente. A população que está aqui, que vota... E com os mesmos interesses de que o Brasil melhore. Vá bem, não é?